Então vamos lá, vamos fazer a leitura aí da 16ª série, com passo composto. Seis por oito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá, 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 um, 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 tá, tá, cadê me tá, 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 um, 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 tá, tá, aqui tá, 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 um, 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 tá, 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 um, 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 tá, 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 um, um, tá, ta 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 Bom, aqui no compasso 9 por 8, o que que acontece? Não preciso nem repetir porque praticamente ele entra na mesma linha, né? As divisões aqui são praticamente... A única coisa que a gente observa de diferente aqui seria isso aqui, ó. A gente aqui tem feito ta-ta. Então, você não pode utilizar como se fosse duas semicolcheias, né? Que preencheriam um terço da divisão. Então, seria ta-ti-ta, ta-ti-ta, ta-ti-ti-ta. Entendeu? Não seria ti-ti, ti-ti. Ta-ti-ti-ta. Porque ainda que a altura se tornou a altura diminutiva. Então, você tem uma relação aqui de duas semicolcheias, mais uma colcheias dentro do terço do tempo aí, né? Da divisão ternária do tempo. E resto aqui não tem nem muito o que comentar. Vamos lá no compasso quaternário. A única coisa que muda aí seria o movimento, né? O ta-ta-ta também não tem nada ali que... Porque a gente, quando já... Os alunos já... Chegam nesse nível aqui, ele já tem aquela sagacidade, né? Olha isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-um-um. Viu? Tô com dúvida, professor. Tira a ligadura, trabalha a questão da técnica de substituição. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sem a ligadura. Com a ligadura. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Viu? Mamão com açúcar.